Eu brinco é de diamante Rex no bosque na estante Quando as fotos de boçante Aqui o beat muito interessante A like é pra uma corinante Só porque eu amo sobre a chance Eu te espanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro, uma suíça Tô pagando 10 mil em roupas Mas tem da vela usando o beat Infelizmente essas golpes me seguem O beat diamante Você no clima tá gritando Empresário extraordinário Chique é legal É meu império fazer dinheiro Enquanto eu dormi O beat, o beat Vai no camarim Bebê